Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Marco, o meu canal. Hoje nós vamos falar sobre criação de bases no DR, que é um jogo online para Android e iOS. E se você não conhece o jogo, bora jogar que o jogo é bem legal, tá? Deixa eu pegar minha pesquinha aqui. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre quatro tópicos. Onde criar bases, motivos que você tem para criar uma base, tipos de base que dá para você fazer e sobre acampamentos. Vamos lá para o DR? Bom, estamos aqui no DR, na base de... você sabe onde é essa base, cara? Se você falou Tula, acertou, estamos aqui na base de Tula. E vamos falar agora sobre os locais onde você pode criar sua base. Basicamente você pode criar sua base em qualquer lugar desse mapa, você é livre para fazer o que você quiser. Mas eu, se fosse você, eu pensaria em duas coisas. Tentar estar no meio do mapa para que seja fácil você viajar por todo o mapa do jogo. Segundo ponto. Grande concentração de jogadores ativos. Quanto mais jogador perto de você, mais apoio você terá, mais comércio você pode fazer. E se você precisar, você vai ter ajuda. Gente, até agora eu não me acostumei com esse negócio com o Bellas não passar em cima da água. Tá horrível, mano. A gente tem que ficar fácil de ir por essas escadinhas pequenininhas, é a coisa mais chata que tem. A gente não dá para ir em linha reta. Ai, pessoal, finalmente estamos chegando em Tumen. E chegamos. Finalmente Tumen. Aqui é o segundo local que eu recomendo para vocês fazerem base. Vocês podem ver que tem bastante jogadores aqui. E olha que agora é 4 da tarde, um horário que não costuma ter muitos jogadores online. Então vamos recapitular. Procure ficar no meio do mapa com uma concentração de jogadores ao seu redor. Agora vamos falar dos tipos de bases que existem. No DR nós temos a cabaninha de gravetos, a barraca. Esse aqui que é o depósito subterrâneo. Nós temos a casa de madeira. Nós temos também a casa de tijolos, que é essa aqui. E nós temos o terém, que geralmente a gente ganha ele nos eventos de Natal. Já tem 3 anos que o evento de Natal dá a mesma coisa, que é o terém. Vocês podem ver que eu tenho esse e tenho mais 2 reservas. É uma vergonha, né jogo? Antigamente a gente tinha também o porão, só que ele foi removido do jogo. Então só quem tem, tem. Quem não tem, infelizmente não tem mais. E cada construção dessa aqui, cara, dá bônus diferentes. Por exemplo, a cabana dá 20% de descanso, ou seja, você descansa melhor 20% do que se você estivesse dormindo no chão. Ela também faz os alimentos durarem 2 vezes mais, ou seja, 100%. A barraca, ela dá 50% de bônus de descanso. E o tempo de armazenamento dos alimentos aumenta em 150%. Já chegando no depósito subterrâneo, ele começa a dar a proteção contra a radiação. Por exemplo, essa localidade aqui é um pântano radioativo, e aqui é uma floresta radioativa. Vamos supor que você esteja aqui nessa floresta radioativa. E aí, a sua radiação aumenta 2 pontos por hora. Caso você construre um depósito subterrâneo aqui, essa radiação vai cair pela metade. Ela só vai subir 1 ponto por hora. Agora, vamos ver o terém de morós. Ele dá 100% de resistência à radiação, um bônus de descanso de 350%, e o tempo de armazenamento de alimentos, 10.000%. Olha só quantos alimentos duram aqui. Por exemplo, temos aqui essa carne de rato. No terém, ela vai durar 2 meses. Agora, vamos botar na minha mão para vocês verem. Na minha mão, uma carne que ia durar 2 meses, vai durar 14 horas. E esses foram os tipos de bases que dá para a gente fazer. Agora, vamos falar um pouco dos motivos para criar uma base. Então, como a gente acabou de ver, a gente ganha bônus de descanso ao fazer uma base. A gente ganha bônus de radiação, dependendo da construção que você fazer. E os nossos alimentos, eles duram mais. Mas agora, eu vou mostrar para você uma curiosidade da casa de tijolos, tá? Veja aqui que eu estou com 85 horas de radiação. E olha só, se você tiver um forno de tijolos aceso, ele fica ligado uns 20 dias sem você precisar abastecer. E você o abastece com lenha, claro, né? Só de você ter esse forno ligado, o seu bônus de descanso já aumenta 50%. Mas se você tiver o forno de tijolos e a casa de tijolos, você pode tomar banho. Ou seja, o seu personagem, ele nunca tomou banho, a não ser que você tenha uma casa de tijolos e um forno de tijolos. Para que serve tomar banho? Ele basicamente abaixa toda a radiação que você tiver. Mesmo que você esteja com 1.000 de radiação, você tomar um banho, ela cai para zero. E você só precisa do sabão, da água, obviamente da casa de tijolos e do forno de tijolos. Olha só que lindo, a radiação caiu para zero sem precisar usar remédio nenhum, nem álcool. E eu não tenho tanta certeza, mas eu acredito que se você for produzir alguma coisa na sua casa, tipo ficar cortando lenha infinitamente ou ficar produzindo ferramentas de aço, eu acho que nós não somos atacados quando estamos dentro da nossa base, é claro. Mas como esse jogo ele está sempre atualizando e mudando alguma coisa, eu não vou dar minha certeza, tá? Eu digo para você observar o seu jogo e esteja sempre de armadura e preparado para ser atacado. Estamos aqui na minha casinha de produção de vinho. Olha só, temos aqui 1,5k de barril de vinho. E esse é outro motivo para você construir uma casa, é você poder fazer vinho, você poder fazer álcool. E outros tipos de bebidas que você precisa fermentar, elas só podem fazer se você tiver uma casa. Olha só o exemplo, água ardente, você vai precisar ter no depósito subterrâneo. Todas essas bebidas, uísque, vinho, áulico, você não vai precisar. Acabei de ver aqui, mas as outras você vai. Se você quiser fazer alfacelona, você também vai precisar de uma casa. Olha só. Bom, eu já dei alguns bons motivos para você fazer uma base. E agora vamos falar do último tópico que eu separei, que são os acampamentos. Vamos lá para o jogo? Agora que vocês já sabem as utilidades das bases, deu para perceber que, na verdade, a utilidade delas não é tão boa assim. Na maior parte do tempo, principalmente se você é novato, um simples acampamento como esse aqui, ele vai servir bem para você. Porque, geralmente, você está viajando, você simplesmente vai parar em algum lugar, vai cortar lenha, vai fazer essa cabaninha de madeira, vai acender uma fogueira, vai cozinhar uma comida, vai comer e vai dormir. E aí, quando você acordar, você vai verificar o seu peso, vai largar os itens que você precisar largar, e então você vai poder seguir sua viagem de boa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários também. E se você chegou até aqui, deixe aí nos comentários, hashtag base. Valeu, um abraço, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí